Gostava de ser moderno, tal e qual como tu és Saber usar a internet, ter o mundo a meus pés Fazer uso dos meus dotes, cantando as minhas canções Passar o Natal contigo, entretendo multidões Quero estar no teu telefone, para que me toques também Senti o teu leve dedo, cada vez que um tique vem Cada vez que alguém partilhar, uma história engraçada Gostava que partilhasses, que não me escondesses nada Vou deixar-me de rodeios, quero ser teu namorado Vou calar os meus receios, com um texto elaborado Até que não sou um qualquer, sou um rapaz educado Mas sei que não tenho gostos, suficientes do meu lado Gostava de ser moderno Deixa-me ver os teus olhos, sem ser num ecrã arriscado Quero oferecer-te uma prenda, dar-te um beijo apaixonado E por fim quero que fiques, ao meu lado, se é que vens Quero juntar os meus tiques, a esses toques que tu tens E por fim quero que fiques, ao meu lado, se é que vens Quero juntar os meus tiques, a esses toques que tu tens